Oi gente, hoje eu vou fazer aqui um molhinho especial para comer com bife esse bife aqui é contra filé gente, agora eu vou colocar esse bife para fritar aí eu vou mostrando para vocês como que eu faço, tá bom? primeiro gente, eu deixo a panela dar uma boa aquecida, sem gordura, sem nada aí eu vou colocar os bife olha só gente, eu já coloquei os meus bifes na frigideira aquecida e não precisa colocar óleo nem nada não, porque solta muita água, né? então não precisa de gordura aí eu faço assim, eu não ponho nada então eu vou esperar fritar agora, agora eu vou virar o bife eu vou esperar fritar, aí daqui a pouco eu volto aqui com vocês olha só gente, os bifes estão quase bons e enquanto isso eu fiquei duas cebolas fiquei assim gente, em rodelas agora eu vou colocar elas no bife coloquei elas assim gente, olha só que bonito que ficou agora eu vou terminar de dar uma fritada no bife, para dar uma dourada e nas cebolas também eu não coloco gordura não gente, eu coloco água vou pingando água aos pouquinhos, como vai precisando eu vou pingando não gosto de colocar gordura não, porque o contra filé já é bem gordo, né? ele solta a própria gordura dele aí eu vou terminar de fritar aqui gente olha só gente, agora que o bife já pegou uma cor bem bonita já está frito eu vou tirar esses bifes daqui e vou deixar somente algumas cebolas na panela olha só gente que lindo que ficou esses bifes acebolados aí eu deixei assim, um pouquinho de cebola no fogo baixo agora eu vou adicionar gente, maionese e um pouquinho de água eu adicionei gente, quatro colheres de maionese bem cheia agora eu vou colocar um pouquinho de água e olha só gente, como é que ficou fica uma verdadeira delícia para comer com um arrozinho branco não tem coisa melhor bom demais, né? espero que você tenha gostado da minha receita muito obrigada e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí